Você aí! É, você mesmo! Estudante de cinema, calouro, que tá aí na sua sala de aula, tá pensando em como melhorar suas notas, em como tirar aquela notinha a mais no bimestre, se tornar um grande roteirista de sucesso, eu tenho exatamente o que você precisa. Vamos falar de coisa boa, vamos falar do livro A Jornada do Escritor. O melhor livro de Christopher Volga vai te ensinar que o Manual da Escrita é, na verdade, um manual do ser humano. O livro vai te ensinar a dominar a gramática e se tornar um mestre da comunicação. Com ele, suas melhores histórias vão ser contadas da melhor forma possível. É um livro atemporal. A Jornada do Herói vai te revelar a sua jornada e, a partir do conhecimento dela, a sua história chegará ao clímax. E se eu te disser que você conhece várias pessoas que tiveram a carreira muito influenciada pelo livro de Vogler? Artistas, diretores, roteiristas, atores, todos eles falam o quanto Christopher foi essencial em suas carreiras. Você está vendo, esse livro é uma verdadeira bíblia da Nova Iorque, um roteiro pelos caminhos da sétima arte. E se você não é, nenhum roteirista de Hollywood ou ator de uma nação não tem problema. A Jornada do Escritor está presente na trajetória de inúmeros profissionais. É realmente um guia espiritual para qualquer que seja a sua forma de ser herói. Esse livro será o turning point para o enredo da sua vida. Como foi para a roja, encontrou-se a partir das palavras de vlogger e saiu do mundo da criminalidade para tornar seu próprio herói. Então, a Jornada do Escritor realmente mudou a minha vida. Eu estava numa situação horrível, eu estava no fundo do poço, eu estava roubando para poder comer. E numa dessas minhas, né, desses meus furtos, desses meus roubos, eu encontrei esse livro. Ele estava ali no meio de tudo e a capa me chamou a atenção, eu não sei porquê, eu quis ler. E ali eu descobri que eu estava sendo o meu próprio inimigo, eu descobri que eu era o meu próprio vilão. E isso mudou completamente a minha vida. E hoje eu criei uma ONG, chama Jornada do Vilão. E com ela a gente tenta mudar a vida dos jovens, mostrar que a criminalidade não é o caminho. Que a gente tem que vencer o nosso vilão. Mas o conceito da Jornada do Herói não é algo comum. Vlogger nos ensina porque já é inscrito na nossa consciência. Todas as histórias que ouvimos desde pequenos, sempre tem algo comum. Mãe, conta uma história para eu dormir? Claro, filha. Hoje eu vou te contar a história da Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho era uma menina linda, igual você. E um dia a mamãe dela pediu para ela levar os doces até a casa da vovó. E esse, filha, esse foi o catalisador da história. Que vai depois gerar o clímax. Filha, e aí, filha, e aí, filha, filha, acorda. Filha, a mamãe não chegou nem na caracterização dos personagens, filha. A melhor, é a parte mais divertida, filha. Criança, gente, um dia. Não me deixou nem chorando, não me importe. E ninguém melhor para falar da jornada dos escritores do que nossos grandes heróis escritores. Pode entrar, Christopher Vogler. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Boa noite, Regina. Boa noite, Curitiba. O prazer é todo nosso. Mas e aí, conta para a gente, como é que está sendo lidar com todo esse sucesso do seu novo livro? Olha, Regina, está sendo uma experiência muito gratificante. Cada vez que eu estudo e me aprofundo na minha teoria, eu vejo como ela é, assim, visível na realidade, narrativa ou não, sabe? Claro, Regina, não são todos os artistas que apoiam e concordam com os métodos que eu proponho. Muitos tentam expressar a arte de uma forma mais intuitiva, entende? Mas a verdade é que o desconhecimento da técnica não tem o efeito esperado. Pelo contrário, acabam caindo sempre em estereótipos ou atingindo um público muito restrito. Outro obstáculo, Regina, é tornar a história universal, sabe? Sem desvalorizar as outras culturas e a individualidade dela no mundo. Em muitos países, por exemplo, essa jornada do herói americano, ela não se encaixa, entende? Bom, a história que ele vive não é condizente com o ideal de heroísmo daquela população. E ela exige adaptações. Adaptações que precisam ser feitas no roteiro, que vai seguir essa jornada. E você diria que o perfil do herói é flexível para essas adaptações? Com certeza, Regina. A imagem que temos de um herói guerreiro não é unânime. O herói pode ser rebelde, aventureiro, amante, vítima, escravo, covarde, pacifista ou até monstro, sabe? Muitas são as possibilidades criativas da forma desse herói. E, Christopher, sobre a questão de gênero, você diria que a jornada inclui a mulher como heroína? Bom, criticam muito a minha teoria por ser muito voltada para o personagem masculino, sabe? Mas, vendo pelo filtro do meu gênero, eu concluo que, enquanto a jornada do homem seria exterior, uma aventura pautada na conquista, na superação de obstáculos, a vitória, A história da mulher, muitas vezes, é narrada em espiral, sabe? Suas vitórias são internas e as suas batalhas são substituídas pelo empenho de preservar a família, a espécie, fazer um lar, sabe? E dedicar-se às emoções, chegar a um acordo ou cultivar a beleza. Então, em todas as histórias que a gente ouve, existe um padrão? Na grande maioria, Regina. É como um ciclo. Há um início da história, o clímax do primeiro ato, o herói passa por uma provação, o clímax do segundo ato, que ingressa o personagem no caminho de volta, e, enfim, o clímax da história como um todo para retornarmos até o início. E no fim da aventura, o herói retorna à sua realidade. Posso saber onde é que você estava? Nossa, mãe, você não vai acreditar! Eu estava lá salvando o mundo! Foi muito incrível! Você viu o coração? Mas, mãe, é que é uma jornada! Jornada? Você quer saber o que é jornada? É eu ter que ficar limpando o seu quarto, porque você não tem a capacidade de dobrar uma meia. A meia é desse tamanho! Bom dia! Quando eu for embora dessa casa, você vai me dar valor! Calma! Você acha que isso aqui é calmo? Você já entrou no seu quarto? Mas, mãe, mãe, no meu quarto as pessoas não vão morrer! Morrer? Eu, quando morrer, daquele quarto, vou ficar pra sempre daquele jeito! Quem que vai limpar? Quando eu for embora? Ah, quando eu for embora! Quero ver quando eu queria salvar o mundo! Nossa, mãe, mas todo mundo estava lá! Todo mundo! Você é todo mundo agora! Você não é todo mundo! Com tantas diretrizes, você diria que o seu livro é como um mapa do tesouro? Modéstia à parte que, Regina, sim! A jornada do escritor explora os limites do mito, a narrativa moderna, e nos guia a conhecimentos universais, entende? Todo esse conteúdo, com certeza, impactou na vida de muita gente, né? É verdade que você dirige um grupo de apoio para essas pessoas que tiveram a vida influenciada pelo seu livro? É verdade sim, Regina! Inclusive, você está convidada a participar quando eu terminar de ler meu livro! Nunca imaginei que o meu livro ia atingir essas proporções e ajudar tanto na vida pessoal das pessoas, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal delas, sabe? E é muito lindo ver as mudanças que eu consegui trazer na história dessas pessoas! E a nossa produção aqui do Cine preparou uma surpresinha para você, Christopher! Vamos entrar agora ao vivo com o seu grupo de apoio! Olha aqui ele! Dá um oi para o pessoal! Oi, pessoal! Oi, Christopher! O meu nome é Marta e eu queria... Oi, Marta! Oi, gente! Eu queria agradecer ao Christopher porque eu estava passando por uma situação de saúde muito complicada. Eu então psiquei o meu corpo e o meu tempo espiritual. Minha mãe até me aceitou de volta em casa, então gratidão. E é nóis! Eu sou a Lívia. Oi, Lívia! Antes do livro do Christopher, eu sou escrita via roteiro bosta e depois eu revolucionei a minha escrita. Eu até estou concorrendo um Oscar com um filme, um roteiro é A Forma do Fogo. Ele conta a história de uma menina que se apaixona por um ser de uma espécie diferente. Eu estou muito feliz. Oi, gente! Meu nome é Joyce. Oi, Joyce! Oi, Joyce! O livro do Christopher mudou a minha vida. Ele me ajudou a desenvolver um senso crítico. Eu até já joguei fora o pôster do Christopher Nolan que eu tinha no meu parco. Aqui, enfim, o livro... Fazem seis dias que eu não assisto a um filme do Alan C. Nolan. Emocionante. Bom, Christopher, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui no seu programa, Regina. O prazer é nosso. Bom, e se você, assim como eu, ficou morrendo de vontade de adquirir esse tesouro na sua biblioteca, está esperando o quê? Liga agora para o número que está aparecendo na sua telinha e compra! Vamos! A promoção é só hoje! Oет para o número que está aparecendo na sua cidade!